Amor Amor Confesso Já fui o outro em romance alheio Mas lembro bem também já fiz feio Pois não há brisa que escapita essa dor Que tristeza Já fiquei cego, já andei virando a mesa E o que o senhor nem me fez Eu nem conto a vocês Foi tanta briga, foi tanta cena Tanto presente de flor Mas tudo valeu a pena e eu até virei compositor E eu posso nem ser tão feliz Mas digo uma coisa, senhor, que na vida o que eu fiz Foi por amor Eu posso nem ser tão feliz Mas digo uma coisa, senhor, que na vida o que eu fiz Foi por amor Sei que o amor é uma coisa séria Já se desfez Isso mais de uma vez Já fui varão, já cantei de calo Mas já sofri também, fui vassalo Bebi, cachorro, se engañando por amor O verão é uma coisa séria Já fui um outro em romance alheio Mas lembro bem também já fiz feio Pois não há brisa que escapita essa dor Que tristeza Já fiquei cego, já andei virando a mesa E o que o seu nome me fez Eu nem conto a vocês Foi tanta briga, foi tanta cena Tanto presente de flor Mas tudo valeu a pena e eu até virei compositor E eu posso nem ser tão feliz Mas digo uma coisa, senhor, que na vida o que eu fiz Foi por amor Eu posso nem ser tão feliz Mas digo uma coisa, senhor, que na vida o que eu fiz Foi por amor Mas digo uma coisa, senhor, que na vida o que eu fiz Mas digo uma coisa, senhor, que na vida o que eu fiz